O Espaço Contemporâneo tem suas últimas unidades esperando você aqui. Então você tem que correr pra cá. Olha, fica numa rua privativa, com toda tranquilidade pra você e pra sua família. No coração da Vila Mariana, o endereço é a rua Emboaçu, esquina com Maurício Clabim. Venha pra cá ver de perto o apartamento decorado também. Pertinho do metrô Vila Mariana, da Ricardo Jaffé, da Domingos de Moraes, da Sena Madureira, do Shopping Plaza Sul, hipermercados, escolas, hospital aqui pertinho. Tudo que você precisa pra viver muito bem. E você pode vir pra cá agora e se programar pra sair do aluguel. Porque a entrega aqui tá prevista pra abril de 2002. São apartamentos de dois dormitórios, com uma suíte, sala pra dois ambientes, varanda e uma vaga de garagem num condomínio fechado, numa rua privativa, com toda tranquilidade e segurança total da Graber pra você. Venha ver o apartamento decorado de pertinho. E o projeto já prevê aí muito lazer pra você e pra sua família. Olha, atenção, hein? Piscina adulta, infantil, salão de festas, de jogos, fitness centers, churrasqueira. E você vai escolher. Últimas unidades, atenção, pelo mesmo preço. Qualquer andar pelo mesmo preço. À vista, R$ 109 mil. Que é o terceiro, que é o sétimo. Não faz diferença pra eles aqui. Você vem e escolhe a sua unidade por R$ 109 mil. Ou então, com financiamento do Banco Itaú. Construção Gafisa, incorporação Clapim Segal. Vendas? Abiara, telefone 3888-3800. Espaço Contemporâneo.